O Pilates Fitness está cada vez mais presente nos estúdios de Pilates. Além de captar mais clientes, você vai utilizar o método do Pilates juntamente com o método funcional. Quer dicas de exercícios? Então fica ligado nesse vídeo e confira! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates e treinadora do Grupo Volta. Hoje eu vou te mostrar passo a passo 10 exercícios com a modalidade Pilates Fitness. Vamos lá? Utilizando a Fitball, pressione ela para trabalhar membros superiores, ativando o ombro, bíceps e tríceps. Depois, associe com um agachamento e uma flexão plantar, para trabalhar agora também, juntamente com membros superiores, quadríceps, glúteo, panturrilha. Agora, Fitball sobre a cabeça, faça uma flexão plantar, para trabalhar nossa panturrilha e também equilíbrio e propriocepção. Agora, utilizando a faixa elástica, apoie a faixa embaixo do pé, faça um afundo isométrico e trabalhe membros superiores. Depois, repita com o outro lado. Agora, utilizando o Bozu, vire ao contrário, mantendo a instabilidade maior e apoie as mãos, fazendo uma prancha abdominal, juntamente com flexão de quadril e joelho. Sobre o Cadillac, utilizando a alça Fuse, vamos fazer um agachamento e retorne à posição inicial. Uma variação seria um afundo, dando impulso com o pé que está atrás, na subida. Depois, repita com o outro lado. Agora, utilizando a alça Fuse, para trabalhar membros superiores. Faça flexão de joelho, pés alinhados na linha do quadril e faça uma flexão. Uma variação seria a extensão do joelho, repetindo a flexão de braços e mantendo o membro em posição isométrica. Agora, sentada sobre os isquios, faça uma inclinação do seu tronco e movimente as pernas unidas em flexão de quadril para trabalhar o abdômen. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!